Iniciamos hoje com você o segundo dia da novena ao mártir São Sebastião e hoje com o tema São Sebastião, pregador do reino de Deus. Rezemos com você e por você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos. Ó glorioso mártir São Sebastião, que fostes um apaixonado pelo Evangelho de Cristo Jesus e um batalhador da fé. Suscitai, em nossa comunidade, zelosos missionários do reino de Deus, para que Cristo seja bem conhecido e amado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ouçamos agora um trecho do Evangelho deste segundo dia da novena. Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Neste pequeno trecho do Evangelho, nós ouvimos o envio de Jesus a seus discípulos. E sabemos muito bem que São Sebastião, séculos depois que Jesus subiu ao céu, testemunhou a sua fé e anunciou o Cristo. Ele era um soldado romano e ia anunciar aos prisioneiros que estavam guardados pelo próprio Império Romano. Numa das ocasiões em que ele anunciava o Evangelho aos prisioneiros, aconteceu um milagre. Uma pessoa muda passou a falar. E este milagre foi ocasião para que muitos outros também acreditassem. Assim, São Sebastião era um zeloso pregador do Evangelho. E em todos os momentos, não importasse as consequências disso, ele anunciava Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso agora, neste segundo dia da novena, vamos elevar nosso coração até Deus e pedir a intercessão de São Sebastião apresentando as nossas súplicas. Ó glorioso mártir São Sebastião, exemplo vivo de fé, caridade, fortaleza, lealdade e fidelidade, alcançai-nos de Deus a graça de acolhermos com alegria as adversidades da vida. Queremos, a vosso exemplo, abandonar os ídolos deste mundo e servir somente a Deus, nosso único e verdadeiro Senhor e Rei. Conhecendo o vosso poder de intercessão junto de Deus, humildemente, vos pedimos a graça que tanto desejamos. Glorioso mártir de Cristo, livrai-nos das pestes, doenças e males do corpo e da alma, tudo segundo a vontade de Deus e para minha salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Sebastião, anunciador do reino de Deus, rogai por nós. Obrigado por rezar conosco este segundo dia da novena. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.